A Rede Amigo Espírita estará comemorando, ano que vem, dez anos do seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, que é feito com tanta nobreza, com tanta dedicação e amor. E para isso, essa comemoração antecipada, já está a Rede Amigo Espírita lançando uma campanha para conquistar, conseguir um milhão de amigos. Pode parecer algo assim fantasioso ou impossível de alcançar, mas pelo contrário, nós sabemos que amigos da doutrina espírita cada vez mais estão surgindo e estão cerrando fileiras com todos nós. Por isso, vamos todos nos empenhar para alcançarmos um milhão de amigos que estejam também contribuindo para a divulgação da doutrina em todos os encorros do planeta. É muito importante isso, porque a humanidade necessita cada vez mais do conhecimento da doutrina espírita e da revivescência do Evangelho do Cristo. Vamos conseguir um milhão de amigos. Você também está sendo convidado a participar desta campanha. Um milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raio.tv.com.br Rede Amigo Espírita. Divulgando, instruindo e unificando.